No último domingo, a Winner Kabum estreou no Campeonato Paulista de Basquete com vitórias sobre Jacareí por 96 a 55. Atuando diante de sua torcida, que por sinal fez uma festa muito bonita, a equipe limerense mostrou um basquete muito consistente, com uma defesa forte e arremessos certeiros, principalmente da linha dos três pontos. O armador Hélio, com 22 pontos, foi o cestinha da partida. Ao final do jogo, ele falou com a equipe da Winner Kabum TV. Hélio, além da estreia da Winner Kabum no Campeonato Paulista, foi a sua estreia também jogando pela equipe. Como que você avalia esse primeiro jogo? Com muito otimismo. Até me surpreendeu pela forma que a gente jogou, parecia que nem era uma estreia. A estreia normalmente sempre tem um pouco de ansiedade, precipitação. Aconteceram alguns erros normais, faz parte de cada vez diminuir isso. Mas eu tenho certeza que nosso time pode se tornar um time muito forte coletivamente. A gente tem que trabalhar em cima disso. O que você acha que foi o principal foco hoje da equipe? Uma estreia, como você falou, é sempre complicada. Vocês entraram bem concentrados. O primeiro e o segundo quarto já teve um placar ali considerável. Foi para o intervalo já com a cabeça mais tranquila. Você acha que essa pegada da equipe foi o diferencial? Com certeza, né? A gente foi com a cabeça mais tranquila pelo intervalo e pela vantagem. Mas o foco era o mesmo. Então eu acho que isso é o trabalho. É a seriedade que a gente pôs nos 40 minutos. E eu tenho certeza que esse é o caminho. Jogar coletivamente, todo mundo teve o seu momento dentro da partida e saber aproveitar isso. Para finalizar, a torcida fez o papel dela. Lotou o ginásio com muita empolgação. É uma festa muito bonita. O que você pode dizer da torcida hoje, você que sentiu pela primeira vez esse carinho? É verdade, né? Eu sempre joguei contra aqui, sempre joguei aqui, casa lotada. Não, é bom demais. Jogar a favor, a torcida sempre apoia. Vai cobrar na hora que tiver que cobrar e a gente tem que estar preparado para isso. É uma torcida que entende basquete, que vive basquete. E nada mais justo que a gente se empenhar o máximo possível para conseguir os resultados. Demetrius, como que você avalia a estreia dessa equipe? Uma equipe que se renovou bastante também para essa temporada. Faz uma avaliação para a gente. Foi um jogo importante de estreia para a gente, que nós jogamos muito em conjunto. Tivemos um grande aproveitamento nos arremessos, mas isso em função da gente criar esses arremessos, né? Coletivamente falando. Então, eu estava um pouquinho preocupado com a parte física, o ritmo de jogo. Mas eles se superaram, mostraram que estão bem treinados. E tivemos aí uma boa pré-temporada para a gente começar bem igual nós começamos hoje. Como que você avalia o grupo da Winner Kabum nessa primeira fase do Paulista? É um grupo forte, né? A gente avalia que o objetivo nosso é disputar a final do campeonato. A equipe foi montada e tem condição para isso. Então, eu acho que o mais importante é que nós começamos bem, começamos... Isso dá moral, isso vai estruturando a equipe num jogo como foi o de hoje. Para finalizar, essa participação da torcida, enchendo o ginásio, você acha que isso é importante? Isso é muito importante, né? É importante para se identificar com a equipe. Eu acho que quanto mais próxima a torcida estiver da equipe, mais confiança a equipe sente de jogar em casa. Limeira sempre foi uma cidade onde todo mundo sabia que é muito difícil jogar contra. Pelo apoio da torcida, pela dificuldade que é jogar aqui. Então, eu acho que se a gente conseguir manter essa tradição de Limeira ser um adversário duro dentro de casa, ser batido, com certeza a gente vai ter grandes resultados. E a gente vai ter uma conta de terça em casa. Aliás, vamos lá. A gente vai ter um devoir. O que é isso?